Tchurubi, alá! Cadê o Coringa? Que vai? Eu tô aqui! Ai, meu amor! Credo, você fez essa tatuagem nova? Tá mó feio! O quê? Toma aqui, maldita mulher! Não fale mal da minha... Não fale mal da minha tatuagem! Ai, tá bom, amor! Me desculpa, tá? Vai com calma! Vai com calma! Eu não quero nada de briga! Caraca! Olha que porra! Otário! Tchurubi, levar... Tchurubi mesmo, toma! Ambulância, atropela ele! Não, não vai me atropelar a ambulância, você vai ver! Vai me atropelar? Sai do carro! Sai do carro! Sai do carro que esse Coringa tá muito desleixado! Só porque você me bateu... Não! Não! Ai! Vamos! Coringa, por que você fez isso? Olha só, docinho de coco! Eu estou aqui atrás de você, mas eu não estou aguentando mais ficar contigo! Eu acho que eu quero terminar com você! E você quer terminar? Toma essa granada aí na sua puta! Ai, meu Deus do céu! Toma! Toma que exploda! Ai, meu Deus do céu! Aquele Coringa é um bosta! Tomara que ele não venha atrás de mim! Ai, quer ver? Quer ver? Deixa eu pular aqui... Pegar o meu negócio e... Toma! Pronto! Foge do Coringa! Ai, meu Deus! Eu estou preso nele! Eu vou matar ela! Volte aqui, docinho! Irra! Tudo certo por aí, meu senhor! Eu sou o Barry Allen, o homem mais rápido do mundo! O Flash! E eu posso salvar a cidade de Central City de qualquer vilão! Galera! Hoje nós estamos aqui novamente com o super-herói Flash! E parece que a Arlequina vai sofrer as consequências do seu relacionamento abusivo junto com o Coringa! Parece que o Coringa vai matar a Arlequina no vídeo de hoje! Então fica no vídeo até o final pra gente ver como essa história vai se desenrolar! E se o Flash vai conseguir salvar a vida dela! Mas eu acho que não, né? Já que ela vai morrer! Ai, droga! Eu já estou bem chateado, pessoal! Que doideira, mano! Aff, mas vamos acompanhar essa história e ver o que o Flash vai fazer agora! Ai, tá! E... Hã? Parece que o meu celular de herói está tocando! Hã? Parece que tem um crime acontecendo na quinta com a Brother e com a Senua! Tá, como eu estou cansado, porque já corri muito, eu vou usar o Flash móvel! O meu super carro de alta velocidade e alta performance! Uou! Olha esse carro por dentro, pessoal! Ele é muito bom! É um carro, super carro de milionários! Hã? 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 Ele consegue andar na velocidade da luz e fazer viagens no tempo, assim como o Flash! Hã? 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 O que? Olha o que ele está fazendo! Ele está indo atrás da Arlequina! Parece que a Arlequina está super em apuros, porque o Coringa está querendo bater nela! Não me pega! Não me pega de jeito nenhum, Coringa! Não vai conseguir me pe... Toma! Hã? 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 Ele vai ficar batendo em mulher! Hã? Hã? Você matou um pudimzinho! Ai, meu Deus! Você ainda está triste por isso, Arlequina? Eu te salvei dessa praga! É claro! Você me salvou, mas eu gosto dele! Eu gostava, na verdade, porque agora você matou! Ah! Você é burra demais, Arlequina! Você fica gostando de um cara lixo! O que? Toma! Você deu uma cabeçada nele! Ai, meu Deus! É, eu dei! Eu não vou deixar ele ficar vivo para te machucar de novo, Arlequina! A não ser que você queira vir no fight comigo! Ah, quer? Quer vir no fight? Quer vir no fight agora? Tô perguntando! Opa! Poxa! Não vem! Deixa eu ver se você... Deixa eu ver se você é rápido para o pau-preto! Ah, não! Pau-preto! Uou! Toma! Eu sou um flash super-veloz! Essa espada mata flecha, sabia? A espada mata flechas, não! A espada... Calma, calma! Eu vou fazer uma coisa para você não me matar! Calma! Meu Deus! Você andou muito rápido! Você que andou muito rápido para mim! Ai, que estranho! Tá, amorzinho! Você me salvou! Eu agradeço! Irmão! Aqui no beco todo mundo é rapidão! Meu nome é Flash e eu sou super-vilão! Opa! Quer dizer... Super-herói! Eu vou trazer esse aqui para você! Um, dois, três! Vou passar a mão na sua barriga! Ah, só porque eu tenho esse tanquinho? Isso! E porque você tem esse símbolo aqui muito bonito! Gostou do símbolo? Pode encostar! Ele é feito de material meta-humano! Deixa eu ver se eu encosto! Ai! Não! Ela tomou um choque! Ela vai morrer! Não! Ela tomou um choque! Não acredito que ela tomou um choque! Ela vai morrer! Ai! Arlequina! Arlequina! Revolta! Droga! Eu não sabia que... Galera! A gente não sabia que o raio no meio do peito do Flash transmitia energia e acabou dando um choque na Arlequina e fez com que ela morresse! Ai! Caramba! Caramba! Calma! Vou ligar para o Samu! Ai! Médico! Médico! Vem aqui! Calma! Eu vou ter que dar uma mijada enquanto o médico vai vir ali tentar salvá-la! Droga! Droga! Vou cagar aqui! Ah! 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 Meu Deus do céu! Você está quebrando todo esse tijolo! Você é muito rápido! Dei uma cansada! Calma, Aliquina! Você vai ficar bem com esse choque! Essa aqui é uma ferramenta anti-choque! Ah! Você não pode morrer! Não é possível! Você vai morrer de verdade, Arlequina! Eu sou seu fã! Ah! 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 Não pode resista! Ah! Ah, ah! Ah! Ai, droga, o título desse vídeo nunca fez tanto sentido Agora eu não consigo salvá-la Droga, melhor eu sair daqui Galera, que doutor maluco Ele foi curar a Alequina, conseguiu curá-la Mas depois pegou o carro e atropelou ela E morreu ela de novo Droga, parece que tá difícil Tentar manter a Alequina viva nesse vídeo, pessoal 3, 2, 1 Que barulho era esse aqui? Parece que o doutor deve ter curado ela Ah, a Alequina? O doutor veio e nem viu Coringa Pelo menos eu consegui derrotar esse desgranhento malvado Trouxa Agora cadê a Alequina? Não, não acredito Com carinho, a Alequina Não, ela morreu 3 vezes Não, 1 é do Coringa e 2 é dela Droga, ela morreu 2 vezes Não, ela era minha crush Agora eu vou ter que ir atrás de outra crush Porque a Alequina e o Coringa eram o meu casal preferido E eu sou tipo o Vitão Meu casal Eu queria muito pegar a Alequina e cuidar dela pra sempre Pra ser minha esposa e mãe dos meus filhos Flash Mas ela sempre reclamava que eu era muito rápido E meu apelido era 2 segundos Eu nunca entendi bem o porquê Tá, bem, eu acho que eu vou... Deixa eu pensar É, eu acho que eu vou encontrar a Ravena Já que a Alequina morreu Ai, droga, eu tô muito triste que ela morreu Galera, parece que finalmente terminamos o vídeo por aqui E não teve volta A Alequina realmente faleceu E esse é um vídeo muito triste Eu tô bem chateado aqui também Se você ficar chateado... Hã? Calma, eu ouviu a voz dela por aqui A Alequina... Será que ela vai voltar, galera? Será que ela vai voltar por aqui? Opa Calma aí Eu tô escutando ela por aqui Ela deve tá por aqui, vamos ver Opa, calma, tô ouvindo Opa, ela tá falando rá Ela deve tá viva, ela deve tá viva, galera Ela deve tá viva, ela tá aqui, ó Ela tá aqui, cadê? Cadê? Cadê ela? Aparece logo, praga, cadê? Ah, aqui Ai, cadê? Cadê? Ah A Alequina Bom, é, parece que ela morreu mesmo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até a próxima, valeu, falou e fui Ela tá aqui Praga Ai, ai Eba, agora eu vou te dar um beijo Valeu, galera